Muito bem, nós começamos mais um programa do Sintoresp. O nosso programa mostra, retrata, divulga o sindicato dos hoteleiros procurando difundir a sua rede de assistência, os seus serviços, o apoio à categoria, as conquistas e também o trabalho realizado pelas subsedes, pelas regionais. Nós vamos hoje falar com José Ivan, que responde pela Regional de São Miguel Paulista, região da Zona Leste de São Paulo, uma região muito grande e que no passado era de grande concentração industrial. A regional é grande, ela já tem 21 anos, ela possui 17 funcionários, mais o corpo jurídico e presta um grande número de serviços e assistência durante todo o ano. Nós vamos falar um pouquinho desse balanço também com José Ivan. Ivan, garçom Ivan, que trabalhou, entre outras casas, no Família Mancini, vai conversar com a gente um pouco sobre esse trabalho. Tudo bem com você, Ivan? Tudo bem, Ivan. E como é que é o dia a dia lá da Regional? Vocês abrem que horas, encerram a que horas, que tipo de atendimento vocês prestam cotidianamente? A Regional de São Miguel Paulista, ela abre às 8 horas e vai até às 17 horas. Atendemos na parte jurídica, o movimento lá é diário, todo momento tem pessoas precisando, trabalhadores que vêm precisando de informação, não somente associado, mas não associado, vem tirar as suas dúvidas e temos lá o nosso departamento jurídico que atende no momento que a pessoa chega. E temos também a parte de odontologia, o serviço odontológico que é feito de segunda a sexta-feira, atendendo os nossos associados e os seus dependentes também. Ivan, digamos que um trabalhador se deslide de uma empresa ou ele peça a conta, ele é demitido e vá fazer homologação. Homologação é quando o sindicato faz a conferência das contas, do pagamento das verbas trabalhistas para ver se não teve calote, alguma coisa que ficou para trás sem pagar. Vocês fazem homologação lá também? Fazemos a homologação, sim. E essas pessoas que muitas vezes agora, nesta nova lei que veio, muitos estão sendo homologados na empresa, mas está aparecendo também muitos trabalhadores agora que traz o seu termo recisório, que receberam e chegam lá, fazem um... Conferem. Fazem a conferência. É, exatamente. E tem pessoas lá já prontas para bater se está certo ou não, para fazer aqueles cálculos. E você tem identificado, você lá na Regional de São Miguel, se a homologação que a empresa faz tem falhas? E aí, como é que corrige? Hoje, manda, pede para a empresa refazer, liga para o contador da empresa, entra com o profissional da Justiça. Quais são os passos? Primeiro passo, é feito o cálculo. Como já aconteceu já de chegar um trabalhador lá com um termo recisório, a gente foi observar e viu que a empresa tinha, no termo, constava R$ 306,00. Nos cálculos recisórios dava R$ 2.000 e tanto. Poxa vida. A diferença, né? Sem falar na parte do seguro-desemprego e também do fundo de garantia. Liberar a guia do fundo. Exatamente. Só nessa parte do termo recisório, R$ 2.000 e tanto. Então, pedimos para a menina voltar para a empresa e a empresa acertar de uma maneira tranquila, sem precisar entrar na justiça. E acertou? Acertou. E já teve caso de empresa que não quis acertar e precisou entrar com o processo? Ainda não, mas desta maneira já aconteceu de fazer os cálculos e não bater, a pessoa volta, fala com a empresa. Como a pessoa vai no sindicato, ela já sabe que o sindicato está atento com aquele ponto de vista que ela não agiu de boa fé, então acerta o trabalhador da maneira correta. Isso mostra a efetividade do sindicato, quer dizer, o sindicato agiu e resolveu, não é verdade? Certo, correto. Perfeito. O Ivan, José Ivan, diretor responsável pela Regional de São Miguel Paulista do Sintoresp. Ela é a Sintoresp que acaba de completar 85 anos, oito décadas e meia de vida. Então, parabéns ao Sintoresp e uma saudação aqui, um reconhecimento às gerações que construíram a entidade. Ivan, eu queria entrar em outros assuntos. Contigo, além da assistência jurídica, na homologação, da parte odontológica, se tem mais algum serviço, alguma parceria que vocês encaminhem ao trabalhador, sócio ou não sócio? Sim. Além da parte jurídica e da parte odontológica, nós temos também, na parte de atendimento médico, nós temos cinco clínicas que atendem o trabalhador da região, porque a região de São Miguel Paulista parece pequena, mas muita gente trabalha aqui na região central. E mora tudo na região leste. Então, todo esse pessoal procura na região de São Miguel e nós encaminhamos para as clínicas lá, que está próximo. E outros trabalhos com bem, que nós não prestamos, nós encaminhamos aqui para a sede, que tem todo o apoio aqui de cursos e tudo, né? Ou seja, sem assistência não fica. Sem assistência não fica. Com certeza ele sai de lá, já sabendo para onde vai. Se não é atendido lá, a gente já encaminha já, que ele possa ser atendido aqui. José Ivan, nós sabemos que o ambiente de trabalho tem problemas. Ou é a falta de registro em carteira, ou é a jornada excessiva e hora extra que acaba não sendo paga. Enfim, assédio. Há muitos conflitos no ambiente de trabalho. Eu queria saber o trabalhador, se ele está sofrendo algum tipo de pressão, de abuso, se ele procura a regional, é por telefone, é por e-mail ou tem que ir pessoalmente. E em lá chegando, qual o tipo de orientação que a entidade fornece ao trabalhador? Sim, João, nós temos sim. A pessoa, o trabalhador, quando tem esse problema na empresa e nos procura, o departamento jurídico está ali para atender. Porque se nós não conseguimos resolver esse problema, nós temos também o Ministério do Trabalho no Tatuapé, lá com o seu Rubens Francisco, que a gente agenda fiscalização. Temos já, dentro de uns 15 dias, já agendaram umas quatro fiscalizações. Porque nessa parte de empresas que não estão trabalhando legalmente, os trabalhadores estão trabalhando sem registro, têm nos procurado. Então, quando não dá certo ali, dentro do próprio sindicato, a gente encaminha o pedido de fiscalização para que seja fiscalizado esta empresa e todos venham a fazer com que o trabalhador se senta seguro, registrado no seu trabalho. Ou seja, o Ministério do Trabalho cumpre o seu papel e assegura ao trabalhador o devido registro em carteira com direito a Fundo de Garantia, Previdência Social e tudo o mais. Ivan, eu queria também falar de coisas assim que mostrem o trabalho do sindicato resolvendo problemas, formalizando acordos coletivos. Hoje nós estamos em uma época em que se valoriza muito a negociação coletiva. E a negociação é boa porque ela geralmente, primeiro, evita o conflito e, segundo, também evita de você ficar recorrendo à justiça, às vezes demandando muitos anos. Eu queria saber se na base de São Miguel vocês têm fechado acordos coletivos com empresas e com grupos. E caso esses acordos venham sendo feitos e firmados e fechados, etc., que benefícios eles têm trazido aos trabalhadores? E você poderia citar um ou dois exemplos? João, na verdade, a parte de acordos coletivos em São Miguel são feitos poucos, que a maioria a gente encaminha mais para a Barra Funda, onde está o doutor Gilmar e o doutor Marcelo. Que aí é o jurídico que cuida. Exatamente. A gente prepara ali a empresa e a maioria a gente encaminha para a Barra Funda, onde já tem aquela estrutura já bem mais, não é desmerecendo o nosso corpo jurídico, mas como estamos bem próximos da Barra Funda, então quase nós não fazemos o acordo coletivo ali. Encaminhamos mais para a Barra Funda. Não, porque o sindicato é organizado, tem um departamento específico, um setor específico, já tem a sua experiência, a sua expertise, vai lá e faz, digamos, até com mais agilidade, até com mais segurança jurídica. Certo. Bom, o programa do Sintoresp tem vinheta nova agora, nós estamos em uma vinheta mais dinâmica, quero crer que vocês estejam gostando da inovação. Nós estamos hoje entrevistando o José Ivan, que é responsável pela Regional de São Miguel Paulista, na Zona Leste de São Paulo. Ivan, no seu dia a dia ali, o que te alegra, o que te dá satisfação? E você diz assim, poxa vida, vale a pena ser dirigente sindical? Olha, João, quando se refere à minha alegria dentro do sindicato é poder estar à frente e ver o trabalhador chegar precisando e nós poder atender com alegria esse trabalhador, porque eu já fui e sou trabalhador e nunca nesta parte a gente tem aquela defesa e dentro do sindicato nós temos esta alegria, o sindicato sempre lutou pelo trabalhador e é o que nós fazemos ali, o trabalhador chega precisando, a gente socorre ele na hora e eu fico feliz quando posso fazer isso pelo trabalhador. E isso é todo dia, a gente está ali vendo isso aí e também nos alegrando, porque quando ele vem, ele precisa de um apoio e nós estamos ali de braços abertos para apoiar essas pessoas, esse trabalhador que vem. Os associados já conhecem muito bem a subsede, mas muitos que não conhecem, mas são trabalhadores da categoria, quando chegam ali a gente abraça e passa para ele toda a informação que ele precisa, ele volta com um semblante totalmente diferente, João. Isso é bom, não é? Isso alegra o nosso coração. Sim, com certeza. Vale a pena ser sindicalista? Vale a pena, viu? Bacana. Eu estou falando com o cearense, vou ler aqui, a caraú, que é o José Ivan. Oi Ivan, você evidentemente não nasceu sindicalizado, nem eu, né? Um dia você procurou o sindicato e pensou, poxa vida, acho que vale a pena ficar só sindicato. E valeu, né? Aí você fez uma carreira e hoje é dirigente aqui da casa. Que conselhos você dá a um trabalhador que está lá na cozinha, está lá no hotel, numa recepção, uma camareira, para que essa pessoa fique sócia do sindicato? Por que ela deve se sindicalizar? Olha, eu há muito tempo, já trabalho há 39 anos com alimentos e bebida, e quando vim conhecer o sindicato, que me associei e comecei a conhecer o sindicato. O que o sindicato faz, o que ele oferece ao trabalhador, que na verdade nem, talvez, 40% do trabalhador conhece bem o sindicato. Quando ele conhece, ele vai se sentir muito bem. E hoje, como faço parte do sindicato? E conheço o sindicato, o que ele tem a oferecer? Porque eu sempre chego para esse trabalho e falo, olha, meu amigo, conheça o seu sindicato. Você conhecendo ele, você vai se associar, porque ele tem tudo o que você precisa e a sua família. Perfeito. Agora, ainda no item sindicalização. A regional, ela faz campanhas, ela estimula o trabalhador a ficar sócio. Nos acordos coletivos, vocês estimulam a sindicalização, ou vocês esperam o trabalhador procurar o sindicato para ficar sócio? De uns meses para cá, João, me veio uma ideia na minha mente e eu abracei. Agora, essas empresas, quando a gente a chama para uma coletiva, a gente faz aquelas coletivas no sindicato, ao termo desta palestra, desta coletiva, a gente fala com o dono da empresa ou o gerente do RH se a gente pode fazer uma visita a esta empresa. Sim. Então, normalmente, eles abrem a porta, não, vocês podem ir. E nós estamos começando a fazer esse trabalho, porque quando a empresa abre a porta, a gente pode chegar lá tranquilo, né? E já temos uma equipe montada, tanto na parte jurídica como na parte administrativa, para falar com o trabalhador. Então, a gente chegando lá, o trabalhador vai ter o conhecimento de como é ser um associado, o que o sindicato oferece a ele de direito que ele tem, para a família dele e na parte jurídica vai sempre uma pessoa que também vai orientar, porque quando chega em uma empresa, ele já procura, olha, o que a gente tem? Eu preciso saber disso na parte jurídica. Então, tem uma pessoa que vai e orienta todos os trabalhadores na parte jurídica e na parte de associação. Então, nós estamos tendo um retorno muito bom, João. Que bom, que bom, que bela notícia. Você que nos acompanha, que nos assiste, fique sócio do sindicato, porque você passará a fazer parte de uma grande família, que é uma categoria profissional. Você passará a ter assistência jurídica, assistência odontológica, assistência médica, colônia de férias. Nós temos aqui no sindicato também um hotel escola, portanto, tem um departamento social. O sindicato é muito amplo e você só terá benefícios em ficando sócio da entidade. Mas eu quero finalizar com o José Ivan para falar sobre a profissão dele. Eu, por força da minha vida, eu almoço e janto fora quase todos os dias. Então, eu tenho muito contato com o garçom. Eu tenho amizades com o garçom, ao planeta. Por exemplo, eu vou lá há séculos. Conheço lá o Maurício, conheço o neto, conheço todo mundo. Conheço até o Beto, que é dono. Conheço, aliás, quando ele era garçom. Depois ele virou médico, depois ele virou dono do restaurante. E eu fico observando como é que eles trabalham com cuidado, com respeito ao cliente. Eles sabem o prato do cliente, sabem a bebida que o sujeito gosta. Quais são os segredos para ser um bom garçom, José Ivan? Os segredos para ser um bom garçom, primeiro, é ele gostar do que faz. Quando ele gosta do que faz, tudo vai dando, é bem encaminhado. Eu trabalhei já, desde 79, são quase 39 anos que eu trabalho na profissão de garçom. E sempre valorizei a minha profissão. Porque a gente que vem de um estado tão pequeno, que não era conhecido, você chega nessa grande cidade e entra no ramo de hotelaria, você tem uma nova visão, conhece novas pessoas. Então, é muito gratificante quando você abraça essa profissão. Você não está abraçando só a profissão, está abraçando São Paulo. Porque todo mundo vai estar ali. Que bacana. Muito bom. Eu acho que nós já chegamos ao final aqui do programa do Sintoresp. Hoje, tratando um pouco da Regional de São Miguel Paulista, Regional do Sindicato, falando dos seus serviços, da sua assistência, da disposição de seu comandante local, que é o Ivan, de bem atender a categoria, prestar o melhor serviço, tratar com dignidade os trabalhadores da categoria. E eu recomendo que você, da Zona Leste, conheça a Regional de São Miguel. Em que endereço que fica, Ivan? A Regional está situalizada na rua Amadeu Gamberim 254. E é perto de onde? Dá um ponto de referência. Fica próximo do Mercado Central de São Miguel. Então, não tem jeito de errar. Não tem jeito. Bacana. Ivan, muitíssimo obrigado. Obrigado a todos e a todas que nos acompanham. E até um próximo programa do Sintoresp. Forte abraço. E até um próximo programa do Sintoresp. 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 E até um próximo programa do Sintoresp.